Eu ia ser pastor desta igreja, tinha pastor aqui, foi há sete anos atrás, numa aula de seminário. Irmãos, de uma certa forma eu queria quebrar isso, porque num determinado momento da minha vida eu falei, Natália, vamos embora, nós não temos mais o que fazer aqui. Nós estamos dando problema para a liderança, a liderança da igreja está tendo problema conosco, vamos embora, a gente não tem mais o que fazer aqui. Ela chegou para mim e falou assim, Filipe, você sabe que se a gente for embora, o seu concílio vai demorar, não vai? Eu falei, sei, vamos embora. O que aconteceu? Deus não permitiu que nós fôssemos. Diante de um turbilhão de acontecimentos aconteceu o concílio. Hoje é 23? Depois da manhã faz seis anos que eu passei pelo concílio, é 25 de novembro. Então, Deus não permitiu que eu saísse, Deus permitiu o concílio. Quando eu fui ordenado, eu disse à liderança da igreja, ao pastor da igreja, pastor, eu estou deixando os meus cargos de liderança para que o senhor possa escolher os melhores, porque eu posso sair da igreja a qualquer momento num convite para pastorear. Eu recebi algum convite para pastorear? Não. E eu falei assim, Natana, nós vamos para onde? Acabei de ser ordenado aqui. Todo mundo sabe que eu sou pastor, eu tinha mais de 20 pastores aqui no dia da minha ordenação, do meu concílio. Mais de 20 pastores. Vou para onde depois que eu for consagrado? Então, nesse processo, eu queria quebrar a visão de Deus para a minha vida, mas a visão de Deus era que eu estaria à frente dos irmãos, coisa que se realizou um ano depois. Então, irmãos, eu preciso alcançar a visão de Deus para mim. Eu preciso entender que no processo dos planos e projetos, Deus tem algo grande para mim. E que enquanto eu estiver aqui nesse lugar, enquanto Ele me permitir estar nesse lugar, é aqui que Ele vai fazer. É aqui que Ele vai fazer. Não adiantou eu falar, eu já tinha decidido com a minha esposa, já tinha começado a escrever uma carta de despedida. Deus não permitiu nada disso, porque a visão dEle precisava ser cumprida. Irmãos, isso é muito sério. Eu estou aqui no sufoco tremendo, irmãos. Por quê? Eu estou há mais de um ano, quase um ano, procurando um baterista para a igreja. Aí consegui o Vinícius para vir dar aula de bateria para os meninos. O Vinícius foi embora. Irmãos, eu não consigo. Eu não consigo alguém para dar aula de bateria. Aliás, esses dias eu estava conversando na BM sobre músicos cristãos. Está em falta em muitas igrejas. Tem igrejas gigantescas que só tem um baterista. E se o cara não for, está lascado. E aí o que a igreja pode fazer para o cara manter lá? A igreja vai lá e paga o camarada para ele tocar bateria. Mas aquilo ali era o ministério dele. Tinha que ser o ministério dele. E a igreja está pagando para que ele não falte. Porque muitos músicos que foram chamados para o ministério estão abrindo mão do ministério. Sabe-se lá por quê? Estão abrindo mão do chamado, irmãos. Irmãos, as igrejas grandes estão dando oferta. Ano passado, Mozart vinha para cá e a gente ofertava para ele. Tem igrejas que estão dando oferta para todos os músicos. Todos. Para que eles não faltem. Para que eles não faltem. Porque as pessoas estão olhando o ministério de louvor, de música, como um peso. Só que eles não entendem a visão de Deus para eles. E o texto está dizendo. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Irmãos, isso é tão sério. E eu vou passar para o último ponto para eu terminar por causa do horário. Isso é tão sério que muitos cantores evangélicos não estão usando músicos cristãos. Tem um texto que Jesus fala assim, dos talentos, que ele fala assim. Quando você não se desenvolve, quando você não desenvolve o seu talento, Deus tira até o que você não tem. Então, o que isso quer dizer? Os músicos, os cantores cristãos, não estão chamando músicos cristãos para tocarem com eles. Estão chamando músicos do mundo. Ou seja, a falta de visão dos músicos em relação ao ministério, Deus tirou eles até daquilo que eles não tinham. Até dos ministérios. Até dos ministérios. Deus tirou eles. Porque eles não têm a visão. Eles têm um dom, eles têm um talento, mas perderam a visão de Deus. E por último, o que você não pode é parar. Aí eu volto o texto da nossa reflexão de domingo. Êxodo capítulo 14, versos 14 e 15. E eu vou encerrar. Assim diz o texto. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. É tempo de acalmar o teu coração, mas isso não significa que é tempo de ficar parado olhando por tempo. É tempo de agir naquilo que Deus tem colocado no teu coração. Continua fazendo o que você está fazendo. Sem reclamar. Sem desesperar. Sem precipitar. Que o Senhor vai te dar a vitória. Ele tem um plano para você. Ele tem um projeto para você. Ele tem um propósito para você. Pastor, como é que o Senhor sabe que Deus tem um plano, um projeto para mim? Simples. Se Ele não tivesse um propósito para você, você já não estava aqui olhando e me assistindo neste culto. Eu já tinha te levado. Mas enquanto você tem um projeto, um plano, Ele mantém aqui. Irmão, isso é muito sério. E eu entendi isso. E quando o propósito de Deus termina, acabou. Quando o plano de Deus termina, acabou. Então, irmãos, enquanto você tem vida, enquanto você tem energia, enquanto você tem saúde, enquanto você tem disposição, mesmo que seja para vir à igreja orar, faça. Pastor, mas eu não sei fazer muita coisa. Você pode orar? Sim. Então ore. Você pode ser uma excelente esposa, dona de casa, mãe, pai, avô, avó. Você pode ser isso? Posso. Faça. Você pode ser um bom marido, um bom pastor, um bom filho? Faça. O que você não pode é deixar de abençoar as pessoas, porque Deus ainda não deu aquilo que você está precisando. mas, no momento certo, ele vai te dar. Só que aí você vai ter que fazer. Se você continuar lendo o texto de Êxodo 15, ele fala, Êxodo 14, 15 e 16, no 15 ele fala, por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha. Aí no 16 ele fala assim, pega o seu cajado. Está no texto aqui. Pega o seu cajado. Deixa esse povo clamar aí. Pega o seu cajado. Verso 16. E tu, Moisés, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fere-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Ou seja, para de reclamar, para de falar e faça o que você tem que fazer. E faça o que você tem que fazer. E acalme o teu coração. Deus tem um plano grandioso para a tua vida. Basta você crer. E basta você caminhar dentro do centro do querer dEle. Amém?